Tiver comunicado à imprensa, o seu imédio é o Presidente da República, o seu estado Francisco Guterres Luolo e a quarta-feira, promulga o decreto-lei, o seu governo atuou um incentivo financeiro extraordinário para o SICU-SIR. Incentivo financeiro extraordinário nesse atribui para o seu suco no seu fiel de SICU, inclui pessoal de apoio para a administração SICU, no colaborador SICU, no dar reconhecimento do seu estado para o serviço SICU-SIR, no seu alô, onde ajuda o governo a implementar o programa de assistência para a família no âmbito do Covid-19. O programa de ruas nos mostram o programa de assistência para a família SICU-SIR, no Covid-19, o seu ameaça para o mundo tomado, onde o Timor-Leste também é o estado de emergência, onde acessam a calamidade pública. E a fulana irak bakotuk, o governo desenvolve o programa de assistência ao oen, atuou a menos atoram financeira para a família Ididak, lhe o seu subsídio uma caem, e não é concluído, tia ona, no programa sexta básica e a fase da execução. Comunicado o Presidente da República, não é mais citado, papel sefesuco no sefialdea e o trabalho preparatório do execução do programa irakne importante tebes. Sirene, papel importante tebes de resisto no atualização a ficha família, nebe integra o san, sasã, no voucher, utilização, conta bancária, no mobilização, ema. Subsídio extraordinário ne, se selo, dala idade, no se transferba conta bancária suco unian. Se suco idade, se simu dólar atosrua, se fialdea dólar atosida, no pessoal apoio ba administração suco, se simu mos dólar atosida. Valor compensa samba, colaborador sira, nebe fo apoio ba governo, faia sexta básica, e a suco sira, se defini lhe o seu diploma ministerial, o seu ministro administração estatal. Octaviano Gomes, Tito Livio, Ziamen.